O Distrito Sanitário Especial Indígena de SEI, Minas Gerais e Espírito Santo participou de uma reunião online com a equipe da Divisão de Atenção à Saúde Indígena de Aze para alinhar as ações de testagem sorológica para os trabalhadores do DSEI. A equipe também se reuniu com o Ministério Público Federal de Teoflotone para apresentar o Manual de Governança da SESAI. As equipes multidisciplinares de saúde indígena do Polo Base Água Boa, município de Santa Helena, realizaram ações de orientação, entrega de materiais de higiene e teste do pezinho nos recém-nascidos da etnia Machacali. O DSEI Minas Gerais e Espírito Santo têm realizado inúmeras ações frente à pandemia do Covid-19. Ações essa como testagem, utilizando os métodos Teste Rápido e RT-PCR. Isto em parceria com o Estado, com municípios e ainda utilizando os Teste Rápido disponibilizados pela SESAI. Todos os trabalhadores indígenas de 98 aldeias e 10 etnias estão sendo testados. Foram testados ainda os servidores da FUNAI que atuam dentro das aldeias. O DSEI Minas Gerais e Espírito Santo atende mais de 17 mil indígenas das etnias. Pataxó, Tupiniquim, Guarani, Machacali, Crenac, Caxixó, Chucurucariri, Mocurim, Pataxó-Ran-Ran-Ran, Chacriabá, Kiriri, Tuxá e Pancararu. Mocurucariri, Tupiniquim, 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 Tupiniqu